Estrutura Partido Democrático Aldeia Teros 9, dada a bandeira RTL no partido, onde simboliza a metade em força Partido União e a base. Estrutura Partido Democrático Aldeia Teros 9, dada a bandeira RTL no partido, onde simboliza a metade em força Partido União e a base. Estrutura Política Partido Democrático. Estrutura Política, dada a bandeira RTL no partido, onde simboliza a metade em força Partido Democrático. Estrutura Política, dada a bandeira RTL no partido, Partido Democrático. Amos o Espirito Militância. Dizem que Partido Democrático Ambrido Metin. Bandera Rene Rene Bessiasu. Rene Bessiasu. Ambrido Metin. Seja lá na cadoc. E há aldeia Tiresunay. Seja lá na doco. Significa, dizem que Companheiros, comunidades, A estrutura da presidência E aí A força Para o Partido Democrático Ninguém existência E a aldeia Tiruchunay E aí A força Força boa do Partido Democrático Ninguém A gente continua na parte A gente tem o meu serviço A gente tem que A gente tem que A estrutura, coronador, onde nem é vice-sira A seção será outro A tua pelo serviço Uma casa de tal E ao finalmente O companheiros e companheiras A gente tem que Firmeza ainda A gente tem que O orgulho boa Mas é o Partido Democrático E ainda se continua A gente tem que A gente tem que A gente tem que A eleição Geral Em 2023 A gente tem que 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 Com certeza E a prosessão A gente tem que 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 O coordenador Partido Democrático Posto Administrativo Veracruz, Ricardo de Arauzo Hactuir, estrutura partido e aldeia Terusnein, Hamutuknein, Valonul Resimvalu, completo tuir formato Partido União, Simona Posse e Laurentolo, Fulan Utubro, Fuinalaisne, Maibê e mudança Hacai Bandera, tamba e horas locraik Partido Democrático, Labele Hacai Bandera. Tamba ne decidifali Laurentia Fulangne, Halo Azenda Ketak, Kodihasa Evali Bandera, Hanesan Simbulu Hamiting Espiritu Partido Democrático Nian, IH Aldeia Terusnein, Reportazen Lian Demokratiku. Apo, Apo. Tchau.